Então, como a gente chegou no limite, trazendo um resumo para vocês, a gente chegou aqui no limite dessa pesquisa, porque aqui nós já entramos numa área, observando catálogos, listas e até filmes remanescentes antigos, como a gente pegou aqui desse canal do Youtube, para estudar. A gente chegou num limite de pesquisa nacional, que foi o mesmo ocorrido com o Máximo Barro. Então aqui, a gente fez as nossas análises, isso aqui são nossas análises, do prospecto película e do Mukashi no anime. Após isso, como eu falei para vocês, isso aqui tudo, a partir de novembro e dezembro, novembro e dezembro de 2023, foi quando, mês passado, mês retrasado, a gente falou, não, peraí, vamos levar isso aqui para o próximo passo, porque a gente não tem mais o que fazer. Vamos recorrer a observações mais profissionais, porque a gente é um projetinho de pesquisa minúsculo. Então a gente contatou o Jim Claudio Bernadette e a gente mandou para ele as nossas observações, que a gente estava pesquisando sobre a ancoradora de pescadores da Baía de Guanabara e tudo mais. A gente tem, inclusive, até os diálogos, os e-mails, tudo certinho. A gente deixou tudo arquivado, ótimas conversas ali. Então a gente trouxe diversas informações, a gente falou do Máximo Barro, que a gente realizou estudo no Brasil, comparamos acervo fotográfico, acervo disso, consultamos e não tem nada que comprove que isso aqui é brasileiro. E aí o Jim Claudio Bernadette se interessou, começou a trocar mensagem com a gente, e-mail, né? Começou a trocar e-mail com a gente, o Jim Claudio Bernadette, o Thierre Leco também e foi. E aí, hoje, hoje tem um artigo lá no site do Legrim, do Thierre e do Jim Claudio Bernadette, que fala do ancorador de pescadores na Baía de Guanabara. E esse artigo, ele está exatamente com esse nome aqui, tá? Maré, monta-de-ser, Brisa Lemes, porque o Jim Claudio, a gente tem esse olhar, eu, particularmente, o Jim Claudio também tem esse olhar, que possa ser essa película aqui, perdida, que o Cunha Salles encontrou, comprou, adquiriu de algum lugar, isso aí, e utilizou como se fosse dele, tem essa possibilidade. Por quê? Nos nossos estudos, o único filme que se enquadra nessa descrição do Cunha Salles é esse aqui, é esse aqui. E observando algumas características de perfurações do estilo do Meles, Ao observar o período, tem a possibilidade, sim, de ser do Meles, essa que é a questão. Porém, esse mesmo estilo, ele nos direciona a ter aquele pensamento, fala, peraí, mas outros locais também tinham esse mesmo estilo, de perfuração, de gravação, a ideia, o contexto. Aí a gente entra naquela, filme dos americanos, filme dos europeus. O Máximo Barro, ele traz essa inclinação europeia, o Robert William Poe, Paul Neather, esse pessoal. Então, quando você entra lá, eu vou deixar o link na descrição, quando você entra lá no site do Leigreen, tem lá, a gente passou tudo o que a gente sabia para o Jim Claude Bernadette. Então, essa aqui é a nossa pesquisa principal, como eu falei. E aí o Jim Claude se interessou tanto, mas tanto que ele abriu esse artigo e tal, ele mencionou a gente lá, né, pode olhar lá, que a gente está mencionado lá, a gente agradece a menção aí do Jim Claude Bernadette, inclusive. Então, isso aqui foi uma pesquisa que está em aberto, vai continuar sendo uma pesquisa em aberto. A gente entrou em contato com o Arquivo Nacional, a gente até comentou isso com o Jim Claude, a gente está em contrato com o Arquivo Nacional para buscar mais especificações sobre a tira de fita que está lá. Por quê? Porque no pedido de patente do Cunha Salles, quando a gente pega para ler, a gente pegou o pedido de patente, a gente contratou um serviço de transcrição paleográfica, né, então a gente tem a nossa própria transcrição já, né, foi feito um serviço aí, um trabalho, através da... Vixe, então, agora não sei se eu posso falar o nome dela aqui. Bom, mas foi feito aí um serviço de transcrição paleográfica, e quando a gente lê essa transcrição paleográfica, ou quando a gente lê a transcrição também que está no livro do Máximo Barro, que lá tem uma outra transcrição, a gente percebe que fala que nesse pedido houve o registro de um dispositivo de projeção e uma tira de fita, uma celuloide, tá? E entrando em contato com o Arquivo Nacional, né, nas áreas, nas competências aí respectivas desse material, a gente descobriu que o dispositivo não existe, não se sabe o que aconteceu, né, não se tem informação desse dispositivo. Muito provavelmente deve ter perdido, né, esse dispositivo aí. ou não querem dizer nada sobre o dispositivo. Tem essa questão também. Mas a tira de fita, sim, tá em posse do Arquivo Nacional, porém é um setor diferente, né. A gente teve uma resposta agora do Arquivo Nacional, com toda uma descritiva do processo, como é que faz pra consultar o material e tudo mais, tem que abrir chamada, exice aquilo, etc, etc, etc. Então, a fita, ela é existente até hoje, ela tá se degradando com o tempo, ela tá perdendo ali o conteúdo, né, por conta do tempo mesmo, né, normal. Né, e... E o que nos entrega era isso, porque se a gente tivesse, né, esse dispositivo, talvez a gente poderia deduzir melhor qual que era o estilo, né, a gente poderia trazer um perfil ali um pouco mais... mais consistente em relação a esses estudos. Mas como o dispositivo desapareceu, ninguém sabe o que aconteceu, né, então... se foi. E... 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 Obrigado.